Olá galera, sou o professor Thiago, professor de futebol e futsal do projeto Mundo Novo Paraíso. Hoje na nossa videoaula eu vou falar um pouquinho sobre a marcação no futsal, os tipos de marcação. No futsal existem algumas formas da gente marcar para impedir o ataque do adversário e tentar recuperar a bola. Uma marcação bem famosa que a gente fala é a marcação pressão, seria uma marcação alta. Aqui, coloquei apenas um time na plancheta, o time vermelho, uma formação losango. A marcação pressão, por exemplo, quando o time adversário sai jogando essa bola aqui atrás, o nosso time já pressiona ali para tentar recuperar essa bola na quadra do adversário, uma marcação alta que a gente fala. Temos também a marcação meia quadra. A marcação meia quadra, o nosso time fica posicionado aqui da meia quadra para trás. Então a gente vai deixar o adversário tocar essa bola ali na defesa, quando ele se aproximar da nossa metade da quadra, aí a gente ativa a marcação. A gente começa a subir a nossa marcação. Temos também a marcação baixa, que é chamado que a gente marca bem próximo aqui da nossa área. É, geralmente, bem bastante utilizada quando o time adversário está com o goleiro linha ou quando a equipe está com o jogador expulso. Então, essa marcação é feita bem aqui, geralmente da linha dos 10 metros, do tiro dos 10 metros, para trás. Então, esses são os tipos de marcações mais comuns. Temos também as formas da equipe se organizar para marcar. Temos a marcação tradicional, que é a marcação losango, que nem a gente está dividido aqui, com o fixo, os alas e o pivô. Temos também a marcação quadrante, que é a marcação onde os jogadores ficam posicionados de forma diferente. E dentro desses tipos de marcação, se aplicam também a marcação individual, que seria a marcação homem a homem, como é a chamada, onde cada jogador é responsável por marcar um jogador da equipe adversária e ele acompanha esse jogador até o fim da jogada. Temos a marcação por zona, onde cada jogador cuida de uma zona da quadra, independente da movimentação adversária, cada jogador cuida do seu espaço. E temos a marcação mista, onde as duas marcações se combinam. Em certo setor da quadra ou em cima de certo jogador, ela é feita de forma individual e no restante da quadra, ela é feita por zona. Então, são alguns conceitos básicos da marcação no futsal. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!